Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez eu estou aqui com o Dog Day, a gente vai... Ai! A gente vai gravar mais um vídeo aqui de reagindo a imagens, imagens bizarras, engraçadas, o tipo de imagem que você... Eu acho que é mais engraçada! A produção separou umas bem engraçadas! Ai, já tava com saudade de reagir a imagem com você, Ketinep! Ai, eu também! Ah, pessoal, não se esqueçam, é muito importante o like agora, porque o canal perdeu todo o engajamento! Né, Ketinep? A gente vai precisar que vocês compartilhem, deixem o like, ajudem muito, muito o canal de novo, pessoal, que a gente vai precisar da ajuda de vocês! E se você não é inscrito, já se inscreve já! Ajuda muito! Sim, sem mais enrolação, vamos pra primeira imagem! Primeira imagem e já começa com o cachorro! Ai! Tu riu! Tu já riu com a primeira imagem? Ai, é muito fofinho! Sério, é um que pegaram o cachorro de verdade e passaram por cima? Foi isso, não foi? É assim que funciona, né? Pra fazer um meme com a minha textura, tem que mudar! E fazer total sentido! Ó, eu com o colarzinho de sol, eu pintado certinho! Só que, caramba, que rata de cachorro é essa mesma? Olha, eu não sou especialista em cachorro, mas de gato eu até sei algumas, mas de cachorro eu vou ficar te devendo! Eu vou chutar que é um chihuahua! Não, chihuahua não! Chihuahua! Aqui é a T-Lite, a nossa professora, apagando o quadro, um rodo! Desculpa! Desculpa, eu já ri, porque, cara, ela tá usando... O que é isso que ela tá usando? Que negócio inigante! É do tamanho dos quadros! Caramba! Eu tô achando que é um rodo! Olha só o rodo na mão dela! Gente, isso é um rodo de chão, não é? Por que ela tá passando isso no quadro? Ai, que agonia! Não, melhor que aquelas escolas que usam giz, aquele quadro negro! Que não faz sentido que a T-Nap, qual a modernidade que tem hoje em dia... Por que ainda existe quadro negro? Sendo que tem pilô! Tem escolas que usam até notebook! É, mas essa escola não é! Eu só quero entender por que realmente ela passou o rodo! Já sei, porque apoga mais rápido! Uou! Próxima imagem! Essa imagem aqui... Vamos interpretar? Você... Quem é que tá dirigindo o carro? Eu não sei se é a cafeína ou se é você, por causa do braço! Sou eu! Dá pra ver pelas minhas orelhas grandes! Elas são tão grandes que eu, lá só, de gelado, já dá pra ver de longe que sou eu! Assim como... Olha só a pique lá, gente! Quem achou a pique tão bonitinha? Com essa sainha, com esse pano no pescoço! Incrível! Pera, vamos interpretar essa imagem? O que que... O que quem tá fazendo? É sério que você mandou essa? O que me prendeu nessa imagem que eu tô me perguntando até agora é por que raios ele tá de... Sunga! Ai meu Deus, ele tá de cueca! Sunga não, isso é uma cueca! Tira, tira, tira! Ai que nojo, tira! Ai meu Deus do céu! Uou! É, tá bom! Por que que eu tô numa caixa no meio da rua? Tá, tudo bem, faz um pouco sentido! Porque eu não tô nada fofo nessa imagem! Nossa! Eu tô... Sei lá, que vibe ruim! Eu não sei... Pre-kittens? O que significa? Significa que você... Tá sendo abandonado ou que tão te encontrando? E tem um cara que ia ser em inglês? Claro que não! Ai que susto! Pô, você ficou parado! Pensei que... Ah! Você não seria abandonado! Acho que você tá sendo encontrado! Vamos considerar isso! Eu quero o final feliz nesse vídeo! Essa! Essa é genial! Desenharam você numa parede! Aparentemente eu acho... Não! Mobi! Olha o nome da empresa! Será que é a parede da empresa? Cara... Eu acho que sim! Porque... Nenhum lugar teria o nome da empresa de Pop Playtime ali! Então vamos chutar que sim! Nossa! Achei tão da hora esse desenho! Ele... Ele ocupou a parede inteira! Você... Parece... Sabe aqueles desenhos 3D que é pra enganar o otório? Olha! Parece que você tá saindo da parede! E ainda tem um rug deitado lá em cima! Sim! Não pode faltar o Hug! Sempre espionando a gente! Ao editor! Dá zumbi na cara dele! Ah, e aí? Tudo roxo? Você nem tá usando roxo! É tudo branco e preto! Ah, mas é assim que é drip! Hoje em dia todo mundo gosta de preto! Quase ninguém fica saindo que nem o arco-íris na rua! Ah, mas eu acho melhor sair colorido! Sei lá... É seu estilo! Eu não julgo! Se você gosta, tá ótimo! Mas imagina eu me vestindo assim! Não ia fazer sentido, né? Estamos na escola! E eu adorei o nosso design! A gente tá incrível! Aí eu te falei! Eu usando roupa colorida, ó! Camiseta branca, borda laranja, bermuda marrom... Tá mais pra marrom do que um laranja escuro isso aí! Mas eu amei! Eu adoro quando termina a aula! A gente fica perto dos armários conversando sobre a prova! Conversando sobre os deveres de casa! É legal! Aí, pra quem assistiu o Rasby Hotel, que se chama assim... Sim! Com certeza não vou errar! Eu tô muito maneiro! Muito legal! Ai, meu Deus! Isso é incrível! Olha os seus dentes malignos afiados! O meu também! Peraí! A... A Crafty? A Crafty com franjinha no olho! Nossa, que diferente! Uau! Eu achei ela muito melhor assim! Se a Crafty fosse desse jeito... Ah... Caramba! Eu ia falar algo, mas... Ela ia ficar incrível de todas as formas! Porque ela é uma artista! Artistas ficam bons em tudo que é canto! Porque eles sabem se vestir! Eles sabem o que é moda! Bom, alguns, né? Que nem são todos artistas! Mas no caso da Crafty, ela ficaria ótima com esse estilo! Apesar de não ser muito a cara dela! Falando na cafeína! Que, inclusive, a gente tá fazendo muito vídeo com ela, gente! Ó, mais uma vez, quem faz a cafeína aí é a Sarinha! O canal dela sempre vai estar na descrição aí! Pra quem não é inscrito, se inscreve aí! Vale muito a pena! Vale a pena ressortar isso, Dog Day? Porque tem gente que não sabe quem é a cafeína! Pronto, falei! Mas fala aí sobre a imagem! Cara, eu... Enquanto você fala... É... É... Olha o contexto dessa imagem! Olha só lá em cima! Ela tá... Fugindo da polícia! E ela vai fazer alguma coisa horrível! Nossa, essa imagem é bem GTA, não? Bem GTA! Fugindo cinco estrelas, não é assim? E por que que ela tá vendo imagem de café? Meu Deus, cafeína! Sobe... Pare de tomar isso! Você já é elétrica! Você não vai dormir! Aí o catnap vai ter que te pôr pra dormir! Ô, mas sabe o que mais me bugou nessa imagem? O quê? Olha o tamanho do braço dela! Segura! Caraca, a cafeína bombada, moleque! Tomando café! E pra fechar com chave de ouro, nossa última imagem, a mais fofa de todas! A gente teve um dia muito cansativo, a gente voltou pra casa, eu fui dormir e você dormiu do meu lado! Ô, caramba! A gente tá dormindo naquele mesmo sofá da nossa casa! Ah, não tem como dormir naquele sofá! Ah, é tipo, é igualzinho o sofá dos Simpsons, onde a família toda senta ali! Aquele sofá é inesquecível! Ainda mais dormir contigo, é muito bom! É... É muito bom dormir! Cuidado, Dog Day! A Craft tá bem ali atrás nos vendo! E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Eu quero o carrinho! Peraí, não, o carrinho é meu! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu e deixou o like, por favor, deixa o like pra ajudar muito aí e comenta qual tipo de imagem, qual tipo de coisas vocês querem ver aqui pelo canal, tudo bom? É isso aí! A gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!